Olá meus amigos, eu sou o Bruno Mori, presidente do IDTC, Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Hoje eu vim anunciar uma ótima parceria para o setor de turismo como um todo, hotéis, pousadas, resortes, parques temáticos, restaurantes, agências de viagem e também operadoras de turismo, além de locadoras de veículos e todo o setor que pode envolver eventos de turismo como um todo. É uma parceria que nós estamos fazendo junto com a Sanuvi, com o Sunbox. São máquinas que trabalham com a UV fazendo a completa sanitização dos objetos. Você pode utilizar no seu check-in para fazer a sanitização das chaves, para fazer a sanitização dos cartões, para fazer a sanitização de todos os objetos para ter raiz. Mais segurança para o seu hóspede, mais segurança para o seu turista. E além disso, você também consegue trabalhar toda a questão operação. Em vez de você fazer e fazer o álcool gel cartão por cartão, chave por chave, prato por prato, você vai colocar nessa maquininha. Em 30 segundos ela vai estar sanitizada para trazer conforto, segurança, agilidade e economia para o seu empreendimento. Então, o Sunbox é somente.